Taroba, 101.7, Taroba, Taroba, a rádio que vai conquistar você. Taroba FM, 101.7, a rádio que vai conquistar você. Taroba! Olá, sejam bem-vindos a Taroba FM, 101.7, a rádio que vai conquistar você. A rádio teve inauguração no dia 10 de março de 2020, a mais nova rádio de Londrina, a Caçula, e que foi recebida com muito carinho pelos londrinenses. A rádio pertence ao grupo Mufato, grupo Taroba de comunicação. Tem rádio, tem portal, tem TV e a gente está aqui com muito carinho, agradecendo o carinho de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez a Taroba FM, 101.7, a rádio que vai conquistar você. Conteú, foto, programação no local, esse é o grupo Taroba. Televisão, rádio, FM, portal, Taroba na rede social. Fique no local, fique na Taroba, nosso foto é local, é só sintonizar. Fique no local, fique na Taroba, nosso foto é local, é só sintonizar. Esse é o grupo Taroba. Taroba FM, a rádio que vai conquistar você. Se ligue com a gente. Taroba FM, 101.7, a rádio que vai conquistar você. Taroba. Taroba. Taroba FM. Taroba é a mais nova, então, do grupo Taroba de comunicação, a Taroba FM, né? E vem para atingir o público jovem, o público que gosta das músicas como o cercanês universitário, o público ser de uma maneira geral, mas também tem um jornalismo muito atuante do período da manhã, jornalismo 100% local. É 24 horas ao vivo, 24 horas local. Feito aqui, para a nossa gente, com o gosto da nossa gente. Taroba. Taroba, de Londrina, Taroba. Essa rádio respeita.